Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar aí agora, 100 dólares lá no csgo.net, mais ou menos 600 reais. 0,0 GBL, vou depositar aqui agora via PicPay. Lembrando todos os depósitos feitos usando o cupom 40major que te dá 40% de bônus no depósito e além disso você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40major que você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então pra participar basta depositar no csgo.net usando o cupom 40major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Mano, se você depositar 100 dólares, 40% de bônus dá quase mais de 200 reais de graça. 22. Uuuuh! Caralho, véi! 100 dólares virou 500 na conta do inscrito. Não, não dá pra pegar essa baioneta, não tem importância, a gente pega uma baioneta lore. Mano, eu acabei de depositar aqui na conta do inscrito e o Uri, acabei de depositar 100 dólares. Tô em choque, velho. 100 dólares eu depositei e acabei de pegar uma faca pra ele de 425 dólares, mano. Dois mil e lá vai pedrada reais, véi! Será que a gente pega uma luva de uns 80 dólares só pra combinar, véi? Dois... Três... 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 Ganhamos! Ah! Uri! Uri, porra! Ganhamos mais de 500 dólares só a conta, irmão! ICC, sigam o pontonete, já chegou a faca! Isso é cupom 40 Major! Dois mil e quinhentos reais a faca. Mais a luva de uns 500 reais, papo de 3 mil reais, véi. Tá aqui, ó, 368 reais a luva. E o inscrito aqui em questão ainda vai poder participar do sorteio mensal aqui. A gente depositou 100 dólares, pegamos mais de 500 dólares na conta dele. E ainda ele vai poder participar do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais aproximadamente. Basta depositar no csgo.net usando o cupom 40 Major. De verdade mesmo, Iuri! Parabéns aí, irmão! Espero que você aproveite muito. Eu tô um tanto quanto embriagado, mas no fundo do coração mesmo, parabéns por esses dois itens. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri